Qual seria a relação entre o governo de Vargas e a teoria keynesiana? Vamos à aula de hoje? Keynes ainda não havia publicado o seu livro Teoria Geral do Emprego do Juro da Moeda, e só ocorreria em 1936. No entanto, Vargas já utilizava os princípios de política anticíclica, que o economista desenvolveria teoricamente em sua obra. Em relação à crise, quando consideramos a recuperação do produto interno bruto, o Brasil se torna um dos primeiros países a fazê-lo. Em 1933, nosso PIB já alcançava os mesmos patamares de 1929. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, mesmo com o New Deal, só iriam recuperar a sua economia após o pleno emprego gerado pela Segunda Guerra Mundial. Outro aspecto importante quando estudamos a economia no governo Vargas é não apenas a superação da nossa vocação agrária, mas também a superação de nossa dependência em relação ao setor externo. Vargas aposta na industrialização e o Estado passa a ter o papel de dirigir esse processo, que criaria de forma sistemática condições para o desenvolvimento dessa indústria. É possível observar um fechamento de nossa economia, com a mudança do eixo do setor externo para o setor interno. Medidas importantes são tomadas para viabilizar esse processo, entre elas o abandono do padrão ouro, e o estabelecimento do monopólio cambial pelo Banco do Brasil, em 1931. Embora não abandonássemos o câmbio fixo, esse controle passa a ser interno, e o Banco do Brasil passa agora a regular quem compra e quem não compra moeda estrangeira. As trocas cambiais passam a ser controladas pelo governo com o objetivo de atender prioridades, como, por exemplo, a importação de máquinas e equipamentos. Além disso, o estabelecimento de tarifas de importação elevadas tem como objetivo proteger o produto nacional, incluindo aí a proteção das indústrias nascentes. É importante observar que esse modelo faria parte de nossa política econômica mais ou menos até o final da década de 1980. Em 1931, Vargas assina uma grande renegociação de nossa dívida, o chamado Terceiro Funding Low. Ah, só para você lembrar, o primeiro Funding Low havia sido assinado lá em 1898, no governo de Campos Salles. Mas no ano seguinte, em 1932, vivíamos uma grande convulsão política, a revolução constitucionalista, a situação financeira do Brasil estaria muito ruim, e acaba acontecendo pela primeira vez que nós rompemos o pagamento de nossa dívida de forma unilateral. Como esse calote seria resolvido? Ficamos por aqui, a resposta para essa pergunta fica para o nosso próximo vídeo, ok gente, um grande abraço e até lá.